Aqui ó, pra compartilhar com a gente mais uma notícia da área policial Agora vai falar sobre a prisão de um homem suspeito de desviar produtos de uma empresa Que produtos? Que empresa? Como é que foi essa história? É ele quem vai contar. Diz aí Flavio, que história é essa? Pois é, esse homem trabalhava em uma distribuidora de eletroeletrônicos E morava no Jardim Veneza, zona oeste aqui de João Pessoa A polícia civil, por meio da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio Já vinha investigando ele porque o circuito de câmeras da empresa Registrou o momento em que ele subtraía celulares da empresa Esses celulares deveriam chegar no destino final, ou seja, na casa do comprador Mas não chegavam, eram extraviados Daí havia toda essa suspeita até que a empresa conseguiu filmar a ação E acionar a polícia, que passou a investigar esse homem E conseguiu prender ele ontem à tarde Esse homem já teria subtraído cerca de nove celulares da empresa Só ontem foram três Todos aparelhos de alto padrão Dando um prejuízo, assim, de cerca de 30 mil reais A empresa onde trabalhava Nós conversamos com o delegado João Paulo Amazonas Que falou sobre essa prisão Todos são nove celulares de alto padrão Que custam, juntos, a quantia de mais de 31 mil reais Fomos lá Identificamos ele, o funcionário Após a entrevista ele assumiu o cometimento do crime Confirmou isso no interrogatório Mas não elencou o destino que ele tinha dado aos aparelhos O que me causou bastante estranheza é que ele inventou histórias diferentes Dizendo que teria entregue em uma feira Depois em outra feira Mas se recusou a dizer As imagens são contundentes Ele confessou o cometimento do crime Foi autuado em flagrante Por nós hoje Por furto qualificado Com a criança e já está na carcerária Alegou que cometeu esse crime Inicialmente por necessidades pessoais Depois descobrimos que ele era usuário de drogas Então pode ter relação também com isso Foi autuado Em flagrante Por furto qualificado Como eu disse Foi feito o exame de corpo de alito E já está à disposição da justiça Pois é Como disse o delegado O homem foi preso E já está aqui na carceragem da central de polícia Aguardando agora a audiência de custódia Vai responder por furto qualificado Sendo a qualificadora pelo fato De ele ter abusado da confiança Eu volto contigo Obrigada Flavinho Rapaz, o emprego está tão difícil, gente Aí você está empregado E cai nessa fraqueza Pelo amor de Deus Mas aí, vai pagar 7,45 Ó, a gente segue